Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vim gravar para vocês um mega pedido aí, são dois pedidos. Um do ciclo 5, né? O último aí do ciclo 5 que eu aproveitei antes de finalizar apareceram algumas encomendas de clientes e aí eu quis aproveitar algumas promoções que estavam maravilhosas. E o primeiro pedido aí do ciclo 6, né? Que é o ciclo das mães, dos presentes das mães. Eu já passei um outro pedido que eu acredito que chegue aí na próxima semana. Então se você gosta desse tipo de vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações aí assim toda vez que sair vídeo você fica sabendo. Deixa nos comentários aí o que você também aproveitou, se você é consultor. Se você for cliente, vou deixar o link do meu espaço digital aqui, se você quiser comprar Natura comigo, tá aí no primeiro comentário desse vídeo, como eu deixo todos os links, tá certo? E não esquece de deixar aí o like, é muito importante. E as caixas já estão abertas, as duas primeiras, porque eu já tinha gravado uma parte do vídeo, mas aí o que aconteceu? O celular encheu a memória. Pois é, então a caixa já tá aberta, viu? Então eu aproveitei aqui, apareceram várias encomendas aqui de cliente, como principalmente desodorante, esse aqui de macadâmia, ele não tava na promoção, mas a cliente pediu e aí eu, né? Vieram aqui várias amostras, ó, de lúmina pra cabelo cacheado, vieram três. Pra cabelo crespo, vieram três também. É, do Essencial Ato Feminino, veio uma. E eu peguei um Homem Especializ, que veio aí, né, exclusivo, né, mas ele continua na revista. E aí eu peguei porque eu vi aí no vídeo da Erivânia Menezes, ela sempre faz, junto com o mozão dela, né, ela fala muito bem aí desse perfume, e aí eu resolvi pegar. Como ele veio novamente na revista, então eu vou testar esse aqui, e aí se aparecer, vendo, né, com certeza eu vou pegar, porque essa linha Homem, ela tem muita saída aqui pra mim. Peguei esse produto aqui, ó, é um protetor solar, mineral, ele é em creme, e ele é pedido de cliente, a cliente tava querendo esse produto, e ele apareceu no Outlet, então eu peguei. É, peguei uma colônia de castanha, tava na promoção, né, aí eu já tinha pegado uma, fizeram duas agora. Aí peguei mais um kit aqui, ó, de shampoo e condicionador mamãe e bebê, porque eu tava sem nenhum produto, aí no meu pedido passado, eu não postei o vídeo, gente, porque foi muita correria pra mim, tá sendo muita correria, e aí eu fiz o vídeo, mas não deu tempo de postar, e aí, é, ficou assim pra trás, eu resolvi não postar. Aí eu peguei dois aqui, ó, do lançamento aí, das novas embalagens, né, peguei dois de macadâmia, um é de cliente e o outro é a pronta entrega. Olha, dá até pra montar kit aí com os produtos de macadâmia que estão aí na promoção, né, vou botar pra cá, porque é pra economizar o espaço aqui. Me digam aí nos comentários aí, como estão as vendas de vocês aí, meninas, né, vocês que são a minha audiência, as meninas da corrente do bem. Olha só, dois de alecrim e sálvia, né, esse aqui é de cliente e um e o outro é pronta entrega. Esse aqui é de cliente, flor de lins, e esse aqui de algodão, também de cliente. Olha só, gente, esse aqui pra você montar kit, completar o kit aí que tem o hidratante, o sabonete, o body splash, você pode até fazer um kit do hidratante com o desodorante, ou sabonete com o desodorante, fazer um kitzinho mais barato, é dois sabonetes com o desodorante, eu acredito que vai ficar maravilhoso, né? Agora vamos ver que a outra caixa também já tá aberta, mas eu ainda não mexi nela, tá bem organizada, ó, eu já tinha abrido, e aí o vídeo deu, memória cheia o celular. Então vamos lá, peguei e aproveitei a promoção de macadâmia, dois, você comprava o hidratante, né, e o refil vinha aí num precinho, vinha, ai, peraí, com o refil, era o hidratante com o refil, tava num preço muito bom, dá pra fazer uma promoção boa aí pros minhas clientes. Peguei dois sabonetes líquidos de macadâmia, O interesse também é montar cestas, gente, montar kits, aí, ó, os refis a gente vende separado, e aí as embalagens assim a gente faz kits. Aí eu peguei esse produto que eu achei ele o máximo, é um gel, né, um gel, ele tá dizendo aqui que ele usa adulto, né, pra a mãe manusear e pegar na criança, e usar da linha Mamãe Bebê, é um lançamento aí, Mamãe Bebê, é, álcool em gel, né, peguei a promoção, mais dois caiaque aventura, eu já tinha pegado no outro pedido, então eu tenho quatro aqui, agora vamos lá. Nosso pecanho e cacau, aproveitei a promoção, que tava lá, peguei três, com os produtos aumentaram o preço, né, demais. Aí veio mais um desodorante aqui de algodão, porque era um de cliente, e o outro é a pronta entrega. Aí eu peguei aqui sabonete, porque eu tava quase sem sabonete, gente, todas as minhas caixas aqui, vocês vão ver sabonete. Peguei de frutas vermelhas, peguei três, peguei quatro de macadâmia. Macadâmia é um sabonete que eu vendo muito ele, mesmo fora de época festiva, as pessoas gostam muito, macadâmia e alecrim salve, aqui sai muito. Cereja e avelã também quando tem. Mais um desodorante de algodão. Então eu vou voltar aqui as coisas para a caixa. A revista eu já tinha recebido na outra caixa, viu? É por isso que não veio aqui nessa revista, nessa caixa aqui. Aí eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu fiz, que eu comprei sacolas, né, sacolas presenteadas da Matura. Essa daqui é o tamanho M. Eu vi no vídeo da Maria Mardete, ela tem canal aqui também, e ela é da Corrente do Bem. Eu vi que ela fez uma compra enorme de sacolas. E aí eu resolvi também comprar algumas. Eu não comprei muito. Dessa daqui eu só comprei cinco, mas eu vou passar no outro pedido, mais sacolas. Porque as sacolas da Natura, elas são lindas e bem resistentes, né? Então agora eu vou pausar pra mostrar as próximas caixas. Então agora eu vou abrir as caixas do ciclo seis. São quatro caixas com os kits do Dia das Mães. Esse meu pedido aqui deu 303 pontos, e eu consegui aí vários itens aí no sarrafo, né? E aí eu já passei um novo pedido, porque eu quis aproveitar mais promoções, porque o ciclo melhor é do Dia das Mães dessa revista. E aí eu fiz mais uns pedidos, e vai chegar na próxima semana, e também consegui aí mais um sarrafo aí, mais um brinde, né? Então vamos lá. Vieram amostras do Kayak, do Prisca Drama, vieram duas. Então vamos lá. Eu peguei o kit de pitanga, deve estar nas outras caixas, né? Que vem o óleo, esse óleo é maravilhoso, tô até tentada pra ficar com ele pra mim. O óleo trifásico, e vem o hidratante, e vem o perfume. Esse aqui, eu vou separar o sarrafo pra cá, pra depois mostrar pra vocês. Aí eu peguei o kit Seve, ó, peguei só um, porque eu não tenho muita saída de óleo. Ano passado eu peguei dois kits Seve, vendi, eu tô pensando de pegar mais um, né? Mas eu peguei só um mesmo, porque eu vou fazer desmembrado. Esse aqui eu vou montar um kit, e o óleo eu vou montar um outro presente, porque, gente, a minha estratégia esse ano, eu vou ter presentes mais caros sim, mas eu quero fazer vários kits mais baratos, presentes mesmo bem em conta, pra os clientes, porque no Natal, eu fui surpreendida aí com as vendas, né? Aqui é o kit do Ilia, ó. Aí vem o Delcorporal, o perfume, que é maravilhoso, eu já peguei outro kit desse, no meu outro pedido, e a loção hidratante. Ó, aí eu vou fazer o kit aqui, ó. Posso montar um kit com esse, esse aqui com sabonete, e o perfume eu vou vender separado, porque, pra deixar os presentes mais baratos, pra que os clientes possam comprar. Aí eu peguei o de biografia, também peguei só um, esse aqui também é essa, vou botar pra cá. De biografia, eu peguei só um nessa caixa, mas já peguei outro na outra caixa, porque o biografia tradicional, é um que eu vendo muito aqui, um perfume maravilhoso, né? é elegante, é muito gostoso. Esse aqui é o de águas, também peguei só um nessa campanha. E aqui vieram as sacolas, ó, as sacolas, e veio mais uma amostra aqui, do, do Essencial Ato. Mais uma caixa. Na hora que eu abri aqui, já senti o cheiro de Ecos, sabonete maravilhoso. Tá bem recheada, ó. Vamos lá. A colônia de pitanga, do kit de pitanga, peguei duas caixas de sabonete de Ecos, olha como tá linda, olha só. Aqui pra fazer presente, gente, como eu vendo, é sabonete de Ecos aqui. Ai, mas é gostoso. Pra mim, são os melhores sabonetes da vida. São os da linha Ecos. Aí aqui, a colônia, já buscava, tem um cliente já querendo, esse kit. O óleo, que é amêndoas e cereja, ele é lindo, e eu tô pensando de fazer um kit aí, com sabonete, né? Pra ficar muito maravilhoso. Vou ver aí. Aí, desse aqui, ó, do Essencial, exclusivo floral, eu peguei dois kits, que vem com o sabonete líquido, e o desodorante hidratante, eu achei lindo esse kit. Muito bonito, olha só. Olha que embalagem linda. A Natura, gente, arrasa nas embalagens. É um capricho, olha isso. Pois é, maravilhoso. E aí, sem falar no perfume, que é muito bom, esse perfume aqui é um dos melhores, que tem dessa linha aqui, pelo menos aqui, as minhas clientes amam. Aí tem mais aqui, o perfume, deve se não tiver aqui, tá na outra caixa. O hidratante de pitanga, tá lindo também. Aí, o perfume biografia, né, do kit. é o lançamento, vou deixar pra depois. Olha, Crisca Drama, peguei dois kits, porque no ano passado, eu vendi muito bem esse kit aqui, viu? Aí, aqui, o caiaque. Água de laranjeira, que é o sarrafo, vou botar pra cá. Esse daqui também, que é sarrafo. Aí, vamos lá. O hidratante, olha que embalagem mais linda, que é pá com esse aqui, ó. Se tivesse vindo uma caixa de sabonete, ia arrasar, mas eu já amei esse kit. Aí, aqui, mais um, do Crisca Drama. E eu, eu investi muito nesses kits, menores, viu? Esses aqui, eu comprei vários. Esse aqui é o nosso pecan cacau, que vinha o hidratante, de 200 ml, e o, e o sabonete. Aí, aqui são as sacolas, mais um, esse aqui é o desodorante hidratante, do Essencial Floral, e esse sabonete. Eu achei linda essa caixinha, gente. Olha só que caixinha mais linda. é Romã e Flor de Amora, né? Olha só. Aí, aqui veio o Essencial Ato, que é o lançamento aí, né? Maravilhoso, esse perfume, senti na reunião, amei. Agora, eu vou arrumar tudo aqui, vou abrir as outras caixas. a outra caixa, a outra caixa, Crisca Drama, dois perfumes, o perfume é muito bom. Aí, veio resgate de pontos, eu peguei sacolas, porque a gente precisa muito, né, de sacolas. E como eu ganhei, tô ganhando muitas amostras, aí eu resolvi pegar sacolas. peguei quatro kits de algodão, e vem o Body Splash, são quatro Body Splash, quatro caixas de sabonete, e quatro hidratante, deve estar na outra caixa. Aqui, é, Macadamia, 80 ml, hidratante, não tô lembrada se isso aqui é kit. Três, quatro, acho que deve ser kit também, né? Aí, desse aqui, frutas, frutas vermelhas, ah tá, é o hidratantezinho que vem, o kit que vem, o hidratante de, macadamia, frutas vermelhas, e o outro é tâmaras e canelas, se eu não tô enganada. É, tâmaras e canelas, são três. Desse aqui, eu peguei cinco nessa, e peguei mais na outra caixa. A estratégia aqui, gente, é desmembrar, fazer kits menores. Esse kit aqui, ele é maravilhoso, porque você pode colocar um sabonete, e vender esse kitzinho bem baratinho, você vai ter uma ótima lucratividade, e você ainda vai ter presentes aí, bem baratinho, pra oferecer para os seus clientes. Aí, os dois perfumes aqui, duas colunas, é delparfum, né, que é essencial, é delparfum, exclusivo floral. e aqui, ah, é a velã em cassis, ó, a velã em cassis, ó, maravilhoso, essa fragrância aqui, ela é maravilhosa. Ó, peguei cinco desse kit. E aí, veio aqui o creme de mão, desse aqui, ó, que é, eu vou desmembrar também, fazer kits menores, né, e aí veio aqui, as sacolas presenteáveis, e veio muitas amostras de ameixa e flor de baunilha. Então, nessa caixa é isso. E a última caixa, veio aqui os hidratantes de algodão, quatro, o hidratante de nós pecan cacau, dois, quatro, o hidratante de romã e flor de amora, ele é lindo, olha só, né, eu vou pegar mais, desse aqui. As caixas de sabonete do Feliz Dia, que é linda, eu peguei quatro nessa caixa, peguei mais quatro na outra, e, os sabonetes aqui de algodão, quatro caixas. aí tem mais amostra aqui de ameixa e flor de baunilha, e sacolinha. Parece que não veio revista. Ah, a revista estava em falta. Foi colocado lá, a observação. Então, gente, o meu pedido foi esse, o ciclo bem grande, o vídeo, né, mas eu queria mostrar pra vocês, e pode ter certeza, podem ter certeza, que vai ter muito vídeo de kit, aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês o meu sarrafo. Ganhei a caixa de sabonete, o hidratante flor de lis, o delcorporal caiaque pulso, esse aqui, flor de laranjeira, e o humor. E no outro pedido, eu ganhei o biografia masculino, né? Então, o meu pedido foi esse, eu quero muito agradecer a você que esteve comigo até aqui, não esquece de deixar o like, de ativar as notificações. E hoje, da Corrente do Bem, eu vou deixar o canal da Graciosa Beleza, vou deixar o link do canal dela, no primeiro comentário desse vídeo, todos os links que eu sempre deixo. E também vou deixar aí a playlist das meninas, pra vocês rodarem aí e ajudarem, é? Quero mandar um beijo aí, pra todas as pessoas que estão me acompanhando, todos os meus inscritos. E aí, agora, vamos montar presente, né? É, organizando a pronta entrega, fazendo aí, as divulgações. E vocês, com certeza, vão ter vários vídeos aqui no canal. de cestas, de lembrancinhas, de tudo que eu puder, que eu estiver montando aqui, trabalhando. Então, um beijo no coração de todos, e até o próximo vídeo. Tchau!